Música Ok gente, esse é o segundo dia aqui na Passarela do Samba Carlos Barcelo Rocho, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco E tá começando agora o desfile da Vila Isabel Tem muita gente da Vila Isabel aí Olha só Muito legal, muito legal Então eu vou mostrar pra vocês agora outros personagens que fazem o espetáculo do carnaval também aqui em Porto Alegre Vocês estão vendo esse carro imenso aqui? Pra vocês terem uma ideia, esse carro tem algum pessoal Vamos conversar com o pessoal aqui que carrega esses carros Boa noite, como é que é teu nome? É Marcos Marcos, e tu? Luciano Luciano e o? Wesley Quantos anos façam você empurra os carros aí? Faz tempo Eu faz tempo Isso tudo é pelo carinho, pelo amor da comunidade, da escola? Amor o carnaval, amor a felicidade, viva e deixa viver Nós estamos no final do desfile da Vila Isabel E aqui é a Praça da Apoteose Nossa, aqui é a nossa Praça da Apoteose Olha só os otimistas Final de desfile, o pessoal na maior adrenalina Vamos falar com a Apoteose Tandarte aqui Missão cumprida da Vila Missão cumprida, graças a Deus, com muita garra, muita alegria e um ótimo desfile Ok, então olha, fica por aqui, porque você vai se divertir O SEGAPA TVE Carnaval 2015 O SEGAPA TVE Carnaval 2015